Fala galera aqui é o time Naro e estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos mostrar os 3 lugares para você chegar ao level 100 muito rápido e sendo free, tá galera? Então sem mais delongas, bora para o vídeo! O primeiro lugar que a gente vai falar fica aqui entre Cerulia e Peter, é um lugar muito bom, particularmente eu gosto bastante. Eu vou estar acelerando aqui para vocês verem como lá é muito bom, tem uns pokémons bastante bons. E tem uma coisa, ele é bom para o par do nível 70 para o 100, né? Se você tiver um Shiftry, se você tiver um pokémon muito forte de água, eu recomendo ter esse tipo de pokémons, um Viopume por exemplo, ele é muito bom para o par do 70 até o 100. E depois o 100 também, mas vai demorar um pouco mais, tem hunt melhores para ele. O segundo lugar é um lugar muito conhecido por muitos players, que talvez seja o lugar free que tenha mais KS aí. Para os iniciantes, digamos assim, que é o Dogtrius. Lá nos Dogtrius, tem muito KS, dá para você limpar bacana lá do nível 50 com o Viopume até o nível 80 com o Shiftry. O Shiftry ele leva tudo lá, então galera, fiquem ligados lá que ele é muito bom. E você consegue upar muito rápido o level 100 lá nesse lugar. Eu vou estar dando uma acelerada aqui para vocês verem como é bom de upar, como os pokémons aqui levam muito rápido. E é um lugar cheio, se não tiver KS, ele vai levar muito rápido os pokémons, entendeu? E o terceiro e último lugar é um lugar também que tem muito KS, mas que é muito bom. Se você estiver sozinho lá, você vai ganhar muito XP, que é a Rockstone, a Quest da Rockstone. Lá tem muito Golem, muitos pokémons de pedra que dão muito XP para você. Então fiquem ligados lá que eu vou estar dando uma aceleradinha aqui para vocês verem como é esse lugar, que é muito bom. E todo mundo upa aqui, tem KS, tem bastante KS, mas é muito bom para upar também. Eu vou estar dando uma acelerada aqui para você. Eu vou estar dando uma acelerada aqui para você. E aí 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 E aí